De um lado vem você com seu jeitinho Pago, pago, pago e pronto E conquista o seu mundo De outro esse seu site Retulante, www.pago.com Poderosa.com É esse o seu morte Sendo o sábio, sábio, sábio A pose sereia da terra e do mar Até meu lado Você é virtualmente amada Você é real É ainda mais super grande Não há quem não se entende O medo de agir que é tão astuto Com jeitinho alcança tudo pro futuro É só navegar, é só te seguir É capitão 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 A ressáfia dos mares A serenha do sul Capitão dos voiais Nosso nome Itabu A mulher em Itabu Capitão De um lado vem você com seu mentim Capitão, capitão e pronto E conquista com o seu mundo De outro esse seu site Feito o anjo Capitão, capitão e pronto Poderosa.com É esse o seu morte Sendo o sábio, sábio, sábio A pose sereia da terra e do mar Até meu lado Você é virtualmente amada Você é real na vida mais grande Não há quem não se entende O site, o seu poder provoca o ócio, ócio Passo para o vício, vício, vício É só se pegar, é só se seguir Não faltar A avenida A ressáfia dos mares A sereia do sul Capitão dos voiais Nosso forte é cabu A mulher em milhares Cabu De um lado vem você com seu mentim Abra, abra, abra e pronto E conquista com o seu mundo De outro esse seu site Feito o anjo www.moderosa.com Seu nome, seu Sábio, 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 sábio A pose sereia da terra e do mar Você é virtualmente amada Pois é real na vida mais grande É ainda mais tocante Não há quem não se entende No site, o seu poder provoca o ócio, ócio, ócio Passo para o vício, vício, vício É só se pegar, é só se seguir É só se pegar Cabu Cabu Pequenito da morte Atração atraente Cabu Do a parte Fazem-nos a gente E perdo no site Cabu Cabu Abra Ditat P место Cabu Cri Cabu Do a parte A arte Vip A arte Poder Hora Mat Vip Cabu Cri 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 Obrigado.